aaaaaas aaaaaaas mas quem é o senhor? ai que aceita ai r rzecz uaaaaaaaaaa aaaaaa! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aaaaaah! Aaaaaaaah. LACAH. amarQ? Serr Piccolo. S indignor piccolo. gaiku674 i'aqp discussed the french flag gesd Voyt Sr. Piccolo, por que me salvou? Por quê? Você tem que fugir daqui. Depressa. Não morra. O meu pai não vai demorar. Ele vai nos salvar. Por favor, não morra. Sr. Piccolo. Dr. Guilherme, você foi o único que falou comigo como um amigo sincero. Seu... Gorila! Não foi tão ruim assim ficar com você durante um ano. Senhor Piccolo! Gosto de você. Senhor Piccolo!